Buenas galera, bem vindo a mais um vídeo e hoje vou trazer Grav Reborn Nem sabia que tinha trocado o nome do jogo, cara, era só Grav pra mim Enfim galera, eu vou trazer esse jogo que eu comprei, cara, muito, muito tempo atrás É, tipo, coisa de 3, 4 anos e nunca tive coragem de trazer Mas eu tenho uma conversa com os amigos meus, eles disseram Ah, traz um vídeo, traz um vídeo, traz um vídeo, tá bom Vou trazer um vídeo desse jogo Enfim Grav é um estilo filho desses jogos de sobrevivência Só que tem um jeito muito estranho E aí, pelo visto, vai demorar um pouquinho pra dar load num planeta em céu Eu vou botar solo mesmo, cara, porque, cara, eu não vou entrar em servidor E inclusive se for fazer, ter mais de um episódio, né Não vai valer a pena Então, é, o negócio é eu esperar aqui Aí, estamos no jogo Eita, caralho O que que acontecendo? Não enxergo nada Ah, que legal, nasci em cima de uma árvore Muito obrigado Bem-vindo ao Grav Exploração, não sei o que Tá, F8 Tá, isso aqui é pra só ver os movimentos Tá, foda-se Espero que aquele bicho não seja agressivo Oh, tem um clube Como é que eu coleto, porcaria? Ah, acho que é só batendo Ah Não lembrava disso Não tem como ir pra primeira pessoa, cara Tipo Tô pegando o que aqui, cara? Derrubei uma árvore Revit wood, né? Nossa, pra gente dar pra pegar? Não E essa pedra aqui? Não é Não dá pra pegar Tava em cima dessa pedra, cara Que coisa bizarra Enfim Ele mandou mandar Matar um moço Vamos achar um moço level 1 Cara, esse volume de música tá muito alto Tem como baixar? Eu quero baixar o volume Enfim Vamos achar um bichinho que leve 1 pra matar Epa, level 8 não Mas leve 1 Eita Não bate em mim Não Bate em mim Beleza Levo 1 E Ah Posso pegar tudo de uma vez, né? Beleza, obrigado Ah Tu não vai me atacar, né? Ele vai me atacar Não, não vai me atacar Beleza Ó Esse mundo Parece que eles andaram mexendo um pouco no gráfico Desde que eu joguei, cara O jogo era muito, muito bugado, cara Ok Ah Eu quero Ele mandou apertar B pra construir o que, cara? Ah Uma Campfire Aqui, ó Beleza E eu sei Interagir com o que, cara? Essa é a parte bizarra do jogo, cara Vou recuperar a vida Cara É muito bizarro Vou construir aqui o Armory logo, cara Porque tá muito bizarro É o Armory? Só um pouquinho Armory Armory deve ser o Arsenal, né? Ai, ai Cara O tutorial não tá Ele tá O jogo tá em português Mas não tá em português É bizarro Ahn Vou construir aqui no lado da fogueira Vamos sair dessa fogueira aqui Eita Beleza Vamos fazer uma Knife E mais Rush Pistol Hum Eu já posso fazer isso aqui, cara? Não sei Ahn Aqui, né Não, uma pistola de Não, aqui, ó Uma pistola Ahn Eita, cuzão Ahn Ele mandou fazer o upgrade Pra nossa Multitool Então É Quatro Hum Hum Ahn Locator Hum Firefly Ah, ele mandou fazer essa Episode de sinalização também Tô seguindo o tutorial, cara Uh, rapaz Nem lembrava disso Agora ele quer que construa um locator via Science Estação de Ciência, né Localizador Construído Agora ele mandou Agora ele mandou fazer um set completo de Ruten De Madeira podre Acabou a madeira Falta Falta perder Então vamos pegar um pouquinho de madeira Multitool Aí Cara, esse jogo É muito bizarro, cara O cara nem mexe a mão, cara O cara nem mexe a mão O cara nem mexe a mão Eita Ouvi barulho, cara Fiquei com medo Vamos lá Continua pegando os itens Beleza Acho que agora dá pra terminar minha armadura, né Logo logo vai escurecer, cara Eu acho Faltou Pedeneira, né Não tem chapéu Eu queria um chapéu, cara Construir agora uma sala Com uma porta Procurar blueprint Matando bicho Ele construiu uma forte Ó, agora começou a parte complicada, cara Eu vou construir bastante munição de pistola Pra não ter problema Além disso, cara Eu não vou mais usar isso aqui Eu vou usar a pistola mesmo E vamos caçar uns bichinhos, cara Eita Eu não preciso estar segurando o botão de mira Isso é bom Caraca, costas de vida tem esse bicho, cara Aí, ó Consegui o boom 20 Consegui mais uns itens extras Eu não vou atirar nele Deixa eu até me afastar Porque eu tenho pouca munição, cara Eu tenho pouca munição Eu não vou arriscar Eita Então vamos ver O que que nós temos Chegamos pra aprender uma coisa de arma boa Arma melee Não quero Eu queria uma arma boa, cara O que que foi que eu aprendi, cara? Hum Aqui nada E aqui? Hum Invocador de mochila Deve-se Estimulante para iniciante Estimulante para iniciante Vamos ver Eu tenho outra coisa que eu posso construir aqui É a research station O que que a gente pode aprender? Hum Tem bastante coisa Para aprender aqui Está bloqueado Eu preciso de elemento X Para usar aqui Entendi Beleza Não tem elemento X Não me lembro como é que se pega Não vou acender a fogueira Então ele mandou fazer um build Um uplink Hum Se não me engano O uplink Era por aqui, né? Ah, tem o gelador Aqui, ó Então vamos ver Então vamos ver um lugarzinho Que constrói Quer dizer Vamos fazer a casa, cara O de Sala de madeira Nossa Deixa eu descer um pouquinho Acho que é aqui, né? Se eu expandir para o lado de cá Acabou madeira Ó, já temos um quarto, hein? Eu quero ver Eu vou pegar mais madeira aqui Vamos tentar construir alguma coisa decente Deixa eu só me servir aqui Mática Estou tentando Matear É, eu vou ter que pegar bastante coisa aqui Depois tem outros materiais Não é só madeira, galera Tem minérios Um mais louco que o outro, cara A madeira não cai em cima de mim Tá bom Ah, que chato Essas madeiras ficam picando, hein? Podia pegar de uma vez, né? Tá me atacando? Janela, né? Mas acho que precisa de... O de suporte É, vai muita madeira É, vai muita madeira nisso, cara É, ainda assim não foi legal, ó Esse coisa de... Eu tenho que descobrir agora como que é abrir isso aqui, cara Então ficou legal isso aqui Eu achei que era outra coisa, mas não era Enfim, nós temos duas portas agora Então dá pra entrar e sair Uma porta de entrada e uma de saída, né? Oi, compadre Ô, compadre Não vai falar comigo? E tu, cara? Se bem que tu é level muito grande, cara Pra brigar comigo Eita É tu que tá batendo em mim? Pega tudo Ó, eu tô começando a dar mais dano, ó Ou eu já tava com... Já tava com dano Opa, mais uma comprimente Aprendi o kitnet Enfim Eu não sei o que é essas coisas embaixo, cara E Aprendi o kitnet, beleza Jobs Astronauta Passive skill Ah Ative skill Tem bastante coisa aqui pra aprender, cara O que é isso aqui? Aqui é o flare, né? Temos Ciência de dano Não sei o que isso aqui é pra misturar com arma Alguma coisa Ou é alguma coisa que tu toma e vai dar mais dano Olha, tem um elemento X, cara Tem umas gemas Ciência de visibilidade E meu porrete Ah, tá chegando de noite, cara A galera vai começar A querer brincar Deixa eu Ver aqui em ammunition E botar 30 Não Tem que botar um a um Não foi, cara Não sei porquê Botar uns 50 aqui pra ter muita munição Beleza 50 Nossa Vamos upar, cara Olha, dei dano na minha construção E os bichos também podem dar dano na construção, cara Caralho Surto de pão mole do bicho, coitado Vai não, morre, cara Eita, cuzão Um pouco de vida Aprendi a colheitadeira Isso é bom Ganhei mais um pouquinho de coisa Até que os bichos não são tão fortes, cara Esses bichos aqui em volta Não são tão fortes Aí que tá Esse aqui já tô dando só 15 de dano Não tô dando 19 aqui no anterior Tem que aprender logo a fazer um rifle, cara Porque demora muito pra matar os caras na pistola E além disso a pistola lá Tem pouca munição, cara Ah, aprendi a amazém portátil Peguei mais umas porcaria aqui Cara, olha a escuridão, velho Deixa eu acender a fogueira aqui Eu nem sei onde tá a fogueira Aqui Ah, madeira E... Acende Não consigo acender Eu não quero acertar a madeira, cara Não aceitou minha madeira Enfim Olha ali, cara Tem umas construção pra cá Eu nem tinha visto, cara Eita, cuzão Os bichos brilham de noite Não tá querendo brigar comigo, né? Não consigo subir Será que não dá pra entrar nisso? Acho que não Vou matar aquele inseto Qual que é o mais perto? Esse aqui, ó Leva o oito Olha, independente de onde eu tiro Ele dá mais ou menos dano, cara Cara, deu um crítico ali, ó O dupe tem um saindo Ai Gosma, maldita Ahn... Pedeneiro de madeira E... Armadura é melhor E, cara O jogo é basicamente disso, meu Tu tem que sair batendo nos bichos Pra upar teu nível também Ahn... Esse bicho é grande Errou Errou Que coisa... Peguei... Capacete de madeira Caraca... Esse bicho aqui tá me perseguindo, né? Peguei... Ai, estão dizendo que ia me atacar agora. Ó, aprendi com meus ferramentos mais que três, ó. Isso é bom. E dei um level up maroto. Isso significa que até meu dano vai aumentar, ó. Ali, ó, 25. Então, medir que eu vou upando, meu dano, apesar que seja dano de arma, ele aumenta, saca? Onde é que é? Eu achei um capacete melhor. Não tinha achado? Eu aprendi a fazer o capacete de madeira. Acho que eu aprendi. Agora que eu vi, eu tenho... Tava usando a mesma que o 1. Talvez usar dois, né? Nem tinha visto que eu tinha duas. Achei que é... Eu só fazia um upgrade, mas não. Eu fiz uma nova. Legal. Vamos pegar umas árvores? Primeiro lugar, cadê minha base? É lá, né? Olha, que diferença, cara. Vamos pegar umas árvores e eu vou ver se eu... O que que eu vou precisar de fazer o Mach 3 da arma? Eu acho que eu não vou poder fazer, porque eu acho que vou precisar de uma terça que não temos ainda. Ah, cara, como a noite é longa, cara. Deixa eu ver aqui. Ferramenta Mach 3. Ó, eu preciso de madeira, orgânicos, meteoro e gemas. Eu não faço a mínima ideia, cara, de como fazer isso tudo, cara. Isso que é o pior. Enfim, aqui eu aprendi a fazer capacete de madeira. Ah, não tem madeira o suficiente. E pedeneiras. Isso aí ajuda muito na nossa defesa. Eu aprendi alguma arma, mas já não. Mili não aprendi mais nada. É isso aí. E as ferramentas, cara... O que que eu posso fazer com essa? Eu dropo? Isso, eu dropo. É tudo cristal, cara. Tá louco. Olha aí, ó, 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 ó. Nossa. Cara louco aí. Vamos pegar a nossa pistola, então. Vamos matar mais os bichinhos. Nossa. Hum, eu ainda posso dar um tapa a isso? Eu não queria me perder, cara. Tem mapa nisso? Não. Tá, eu tenho que voltar pra essa floresta aqui. Ó, já temos um bicho lá com um nível que parece... Deve ser maior, cara, porque é outra cor. Ok, achamos aqui... Nosso... Pouco de fóssil. Vamos ver o nível desse bicho aqui. 5? Ah, mais baixo ainda. É tão baixo o nível do bicho aqui, cara, que... É vergonhoso atacar ele. Pegar umas madeiras, então. Não vai me atacar, é? Eu quero te matar só porque tu é dourado, cara. Não vai me atacar. Sabia que eu me dourou pra alguma coisa? Peitoral de madeira. Nossa, ele dourou muita coisa. Cara, agora onde é que eu vou conseguir os outros recursos? Eu não sei, cara. Tô todo desacostumado com o jogo. Olha o tamanho da torre. Ah, cansou. Pegar mais madeira, então. Consegui pegar daqui, não. Vamos ver aqui. Se bem que eu não tô precisando melhorar a minha madura, né? Mas... Ah, falta madeira ainda. Opa, é aqui. Isso aqui eu dropo, cara. O que que é isso aqui, hein? Eu preciso fazer um peitoral de madeira, então eu não vou meter lá muitas missões enquanto eu não consigo as blueprint que eu preciso, cara. Eu preciso do force field. Ah, uma porta, né? Quase uma porta. O gerador já tem. O gerador... Eu já consigo... Eu já consigo o gerador? Não, é B. Ah, tô sem querer abriu uma porcaria embaixo, enfim. Hum, coletadeira... Gerador. Eu vou botar aqui por enquanto. Ah, tem o force field também. Ah, apertei de novo. Qual o botão que eu aperto sem querer, cara? O tab. B. Campo de força. Preciso de mais madeira. É muita madeira, caralho. Da mãe. Que amor? Cons time! Consume! Nome! T 않ado! Tentando! Tô pegando todos os itens aqui, cara. Nossa, tá seguindo a nossa bateria. Então, vamos construir a porta aqui. Não sei por que eu apertei fora do jogo, cara. Acho que não saiu demais. Aí, e eu tenho que fazer um uplink. O qual não tá dentro do custo, né? O qual bugou aqui. Beleza. Construído. Eu tenho que botar madeira aqui, né? Tem madeira? Tem. Nossa. Open loot crate. Fim do cave e entrar nela. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar bastante madeira aqui e vou fazer mais munição. Opa. E esse vídeo vai ter que ir em torno de 40 minutos, cara. Eu já vi que tem algumas cavernas aqui perto, cara. Ah, sem fôlego. Ah, vamos lá. Munição. Muita munição. Eu vi que tem uma caverna pra cá e outra pra cá. Coloca o meu uplink e ele vai aparecer no mapa, então. Tá de boa. Eu tenho um item aqui. Isso. Que ele deve me dar estamina, né? Acho que é madeira. Mas abre dentro da pedra, sério? Cadê a caverna que eu tava vendo aqui? A caverna tá aqui, cara. Ah, cadê a caverna? Ah, cadê a caverna? Esse labo parece aqui que tá mais clara. Parece que é a melhor opção. Opa. Calma aí. Sacudiu o mouse. Cara, tem um problema com sacudir mouse. Incrível, cara. É, mesmo você viram quando eu tava jogando da Fortress, né, cara? Toda hora sacudindo o mouse. O planeta tá no nível 4 a 7, beleza? Ah, esse aqui vem de... Fogo de artifício comum. Ah, que trouxa. Opa, desertão aqui. Nível 5 a 6, tá. Achei a caverna aqui. Vamos entrar na caverna! Cara, nenhum vídeo a gente conseguiu entrar numa caverna. Só espero que não seja nível muito foda, né? 1. Nível 5? Enquanto ela não nos vê, tá bom. Vai, bata! Aí! Ufa! Tá, hoje nem tem esse cara chegar aqui. Jogo bugado, hein? Ok, deixa eu pegar aqui uns cristais. Esse é o bom das caverna, que é pegar cristal. Minérios, acho que também dá pra pegar aqui. Só que são lugares perigosos, geralmente, cara. Geralmente todos os bichos aqui são agressivos. Aqui, ó, minério, ó. E quanto maior o nível, melhor é o loot das cavernas. Então nós vamos acabar aqui nesse nível baixo, cara. Nível 5 a 7. Nível 5 a 7. Vamo tentar eliminar eles Porque a gente vai enfrentar tudo junto, cara Pô, consegui alguma coisa Ah, fazer aquela comida tosca lá, né? Vamo pegar aqui uns minérios Pelo visto aqui vai ter lugar pra fazer uma... Mina de... Alimento X, cara Pelo visto aqui vai ter lugar pra fazer uma... Eu vi alguma coisa lá de cá também Ó, isso aqui tem bastante Tá demorando pra minerar, ó Ah, tô errando a mira aqui Caralho, como demora pra minerar isso Aqui, ó Elemento X Deve ser isso aqui Então eu tenho que vir aqui Minim Coletadeira Ih, pelo visto não precisa botar nada Então logo logo ela vai minerar alguma coisa, né? Vamo... Continuar indo pro fundo da caverna Opa, 6 a 8, aumentando o nível aqui A dificuldade Ai, tô com muito Problema de fome, cara Não, não é isso que eu quero Todo um drama aqui Não tem mapa dessa região, cara Que que é isso aqui? Ah, notas Agora vou pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda, cara Se eu não morrer, depois eu volto e pego lá O nosso elemento X X O meu fôlego é muito Curto, cara, muito curto Eu não sei se o que a gente tem no inventário Altera o nosso fôlego Também Acabou o fôlego Encheu o fôlego Corre de novo Cara, a caverna tá vazia, cara Tinha aquele monte de bicho lá na entrada Que eu detonei Com medo de tiro, cara Agora Nenhum Cadê o meu looting, cara? Certo que eu vou me ferrar, cara E as cavernas não eram tão grandes, cara Sério Eram miudinhas, cara Mas também Era um fôlego Você pega uma caverna De leve muito mais alto que o seu, cara Sério Você Não passa de ponta, cara Tu entra ali e já morre Caralho, velho Que eternidade Eita Não sabia que eu podia fazer isso Eu quero descobrir O botão pra mapa, cara Ah Ah, eu tenho os F Da vida aí Enfim Vamos continuar Pra lá A nossa saída Beleza Caralho Eu quero o looting Só o looting Ó Chegou o fim da caverna Nada Que legal Era outra passagem E não tem nenhum bicho, cara Por isso que o jogo Não vai Não tem muito sucesso, cara Pô Eu explorei uma caverna inteira Não tinha bicho Tava tudo na entrada E pior No pior lugar Na entrada, saca? Tipo Atrapalhando A passagem de todo mundo Vamos lá Vamos Vamos encontrar Aquela outra passagem O que que nós temos aqui De Ah Itens Opa Esse aí É bom Faz ocorrer como Já é Sozinho da polícia Ah, já acabou Ah, não Mas ele tá Esse também Tá mantendo Esse é bom Gostei Esse estimulante Que são bons Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar o vídeo aqui E no próximo Eu volto com a gente Pegando o looting E o elemento x Valeu Falou Tchau Tchau Obrigado.